Cada dia que eu penso em você E tenho algo pra te dizer Sinto que é o momento certo E dá hora pra falar de amor Eu quero amor e amar também Cada noite que eu penso em mim E tenho algo pra te dizer Sinto que é a hora certa E um momento pra cuidar de nós Eu quero amor e amar também E assim, seguir pelo mundo Vivendo, aprendendo, amando Eu quero amor Amar também E assim, seguir pelo mundo E assim, seguir pelo mundo